Salve pessoal, hoje iremos testar o jogo KOF, vou clicar em permitir, vamos ver como está o jogo, já lembrando para vocês que gostam e curtem o canal, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo, e para vocês que querem me seguir no Instagram, os links estarão aqui na descrição, vou esperar o jogo ser baixado, vou esperar aqui um pouco, alguns recursos que vão ser baixados aqui no jogo, bom pessoal terminou, aqui está aparecendo um clipe, eu acho que está mostrando como é o jogo, esse jogo disseram que é melhor que o DLS, falaram que é muito melhor que o DLS, porém o que eu vi aqui, é que o jogo tem duas vezes o tamanho do DLS, eu vou selecionar aqui, está tudo em aramaico, vou selecionar esse verdinho, porque o verdinho sempre é assim, vou no X, vou tocar para iniciar, eu acredito que eu já tinha salvo algum jogo aqui, na minha Play Store, tenho certeza disso, pode ver que já carregou alguma coisa aqui, ou eu joguei a versão Beta e esqueci, algo assim, tem várias coisas aqui que estão sendo liberadas, esse aqui é o Roberto Carlos, deixa eu ir selecionando aqui, eventos, aqui é o Messi, deixa eu ver o que tem mais aqui, aqui dos lados parece que são os eventos, aqui tem o negócio de recompensa, eu acho que já joguei esse jogo simples, eu joguei a versão Beta dele, quando o jogo saiu na versão Beta eu peguei e joguei, aqui tem correspondência, vou coletar também, vou voltar, aqui o jogo praticamente é bem simples de você achar tudo aqui, eu vou tentar jogar uma partida, aqui temos olheiros, o jogo é muito bonito graficamente, tem tudo certo, é bem mais bonito que o DLS, isso é verdade, porém pessoal, esse aqui é um jogo que tem somente 1 milhão de downloads, não tem tantos downloads assim, aqui nas configurações vamos ver, a resolução está no alto, taxa de atualizações no alto, ângulo da câmera padrão, tem muitas coisas aqui, controle da partida, configurações gerais, configurações de comentário, comentário vou deixar ativado, vamos ver o que vai acontecer, o idioma do sistema está em português, controles de vareta de frango, aqui dá para jogar no controle, esse aqui eu não quero não, aqui a gente já viu as configurações, aqui tem as moedas, aqui são os jogadores que vocês podem comprar, para jogar, aqui pessoal vou jogar nesse aqui, aqui é jogar, vou selecionar aqui, tem o modo treinamento, depois a gente vê talvez, ou se não deixa para outro vídeo, vamos aqui, é liga essa liga aqui, iniciar a partida e vamos jogar aqui, eu vou aqui preparar, pessoal lembrando para vocês, que eu já joguei esse jogo aqui, só que não foi na versão, essa versão aqui que é a versão original, foi em outra versão, foi a versão beta do jogo, vou continuar aqui, aqui está bem da hora, pelo menos está da hora, vamos ver como é que joga isso aqui, o gráfico é bonito, vou tomar gol já, eita, o gráfico pelo menos é bonito o gráfico, vou tocar a bola, olha que da hora, bem da hora, vou dar um passe, aqui é para correr, o passe é bem certinho no pé do jogador, eita, se não é isso, nossa, eu errei o chute, ainda bem que o jogo está fácil, o jogo está bem fácil para jogar, eu acho que é por nível, conforme se for subindo, o jogo vai ficando mais difícil, o jogo vai ficando mais difícil, que chute, passou raspando a trave, passou raspando, o jogo lembrando que tem duas vezes o tamanho do DLS, o DLS tem em torno de 400, acho que é megabyte de tamanho, dá meio giga quase, esse aqui tem quase 1 giga, esse jogo está legal, esse jogo está legal, olha esse chute, esse chute é meio estranho, eu não acho um chute tão realista, para o jogo ter tudo isso de tamanho, quase o tamanho de um Fifa, eu acho também, eu não sei como veio o Fifa 20, para o celular, vou tocar de novo, vou experimentar, aqui tem vários tipos de chute, se eu não me engano, porque tem para você deslizar para cima, deslizar para baixo, tem de tudo, eu vou pular a partida, mas vou mostrar para vocês, a comemoração, vocês estão vendo a comemoração, a câmera do jogo, como é que é bacana, a câmera também, é que eu vou pular o segundo tempo, porque não tem cabimento para a gente jogar esse segundo tempo, então vamos ver o resto do jogo, bom pessoal saímos da partida, vamos ver o que tem aqui, tem aqui a classificação, isso aqui eu não vou entender nada aqui, porque é muita coisa, muita informação, temos a loja, temos aqui o nível de tudo, as vitórias e derrotas tudo certo, não tem tanta coisa como se esperava, porém o gráfico é muito bonito, é só isso mesmo que vou fazer, não vou ficar aqui enrolando falando baboseira, então bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o nome do jogo é KOF, eu vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem, quem quiser baixar, então bom pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus, fui!